Quem que é o responsável dessa obra aqui? Nossa, uma mulher tão bonita como você. O que você vai querer com ele? Não te interessa, só vai chamar ele. Ah, por você eu faço qualquer coisa. Eu estúpido! Viu? Isso daí foi só pra você aprender. Agora vai lá, chama o teu encarregado agora. Você tá ficando louca, guria. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui, gente? O que tá acontecendo aqui é porque ele me desrespeitou, porque ele mereceu isso daqui. E agora pode comunicar o dono da obra. Senhor, mas senhor... Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, tá, Anobis? E o dono da obra ainda, por causa que ele vai chegar daqui dois dias. Como que é? Ele me falou que ia estar aqui hoje. Como que ele vai chegar daqui a dois dias? Alguém pode me explicar o que tá acontecendo aqui? Gente, calma, por favor, moça. É como ele falou, o dono só vai chegar daqui a dois dias. Quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma averiguada aqui nessa obra e eu vou ficar aqui até o dono chegar. Mas senhor, por que você não falou pra ela que o senhor é o dono da obra? Tudo bem, amigo. Uma sujeirinha a mais ou a menos não faz mal. E, ó, não avise ela que eu sou o dono da obra, tá bom? Cara, você é muito louco, cara. Quer saber? Vai tomar um banho, tira essa roupa aqui e eu dou um jeito, beleza? Não, beleza. Então, valeu, viu? Esse cara é louco, hein? Moça, desculpa te incomodar de novo, mas você é muito linda, viu? Meu Deus, como que pode? Você é muito chato, de verdade. Ah, mas, hein, o que você acha de comer comigo depois do trabalho? Faça-me o favor, você acha mesmo que eu vou sair com alguém como você? Logo eu, encarregada? Ah, e sai pra lá, né? Ah, até achei, né? Tá se escolhendo aqui, então. Você, o que você tá fazendo aqui? Pô, você sumiu. Não atende minhas ligações. Se não fosse um amigo meu me falar que você tava aqui, eu nem te achava. O que você quer aqui? Eu e você, a gente não tem mais nada. Você tá achando que você é meu dono? Eu já te falei isso, meu Deus do céu. Se você não for pra casa comer agora, você vai ver o teu. Qual foi, cara? Você tá ficando louco? Quer brigar com alguém, briga comigo, então. Você tá ficando louco, cara? Você vai ver o teu agora, vem cá. Ei, o que tá acontecendo aqui? O que tá pegando? Ei, calma, calma, todo mundo. Guarda isso aí pra aí, cara, calma. Cara, vai embora, vai ser bem melhor pra você. Isso mesmo, vai. Sobe daqui, anda. Você não sabe o que está se metendo, cara. Vocês não sabem o que estão se metendo, hein? Vai ver só. E vocês dois só aprontando, né? Pode ficar de boa, tá? É que você tá protegida. Nossa, muito obrigado, moço. Você me salvou. Aquele cara lá, ele é um estúpido. Eu jamais deixaria ele fazer alguma coisa com você. Nossa, eu te julguei por causa da sua aparência, mas no final você é uma pessoa muito boa. Me desculpa mesmo, tá? Ah, mas não esquenta uma princesinha igual você, eu faço qualquer coisa. Princesinha. Princesinha era o jeito que o menino me chamava na escola, me deixava vários cartinhos embaixo na mesa. Aliás, não é você o menino que me deixava as cartas? Sim, era eu mesmo. Eu nunca te respondi, né? Olha, mas eu adorava suas cartinhas, eu tenho até hoje algumas guardadas. Sério? Mas pra que isso? Eu fiquei anos esperando uma resposta sua e nunca nada. Nossa, mas você era um menino tão bom, vivia estudando, eu jurava que você ia ter uma profissão muito boa, mas como que você veio parar aqui nesse lugar? Bom, eu sempre gostei de trabalhar em obra, mas eu nunca tive a oportunidade de me desenvolver, então eu acabei parando aqui, trabalhando como sorvente. Nossa, mas você não pode deixar passar nenhuma oportunidade mais, você quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou aceitar comer com você. Sério mesmo? Sério. Ah, então vem comigo então. Essa coxinha faz grande sucesso aqui na obra. Bom, não sei se alguém como você, do seu nível, né, já tem experimentado, mas me diz, o que aconteceu pra você ter chegado aqui? Olha, minha família sempre trabalhou em ramo de construção, mas aí eu comecei a namorar com aquele cara ali, que você viu ele, sabe? E eu me afastei muito disso, e agora eu tô voltando, porque eu amo trabalhar com isso. Ele era muito grosso comigo, ele me batia, ele me maltratava, ele acabou me afastando de tudo, na verdade. Ai, mas vamos mudar de assunto? Sabe o que eu tô achando estranho? O dono dessa obra, ele me pagou muito bem, comprou todos os materiais, mas até agora ele não apareceu pra falar comigo. Bom, como eu te disse, ele vai vir só daqui a dois dias, mas, bom, se ele te contratou, é porque ele acha que você realmente é uma ótima profissional, acho que você vai terminar a sua obra a tempo. Ai, tomara que ele volte logo, eu só quero agradecer a ele por essa oportunidade. Pera aí, meu celular tá tocando. Oi, tá bom, daqui uns 30 minutinhos eu tô aí. Olha, vou ter que ir na obra aqui do lado, que eu tô trabalhando, mas eu já retorno aqui, tá bom? Aham. Fazer o que, né? E aí, meu patrão, por que você não fala pra ela que você é o dono? Calma, meu amigo, calma. No melhor momento eu vou falar pra ela, tá bom? Mas, cara, ela tem que saber que você é o dono da obra. No melhor momento eu vou falar pra ela, tá bom? Eu tô bolando um plano aqui, ó, e você vai me ajudar. Ah, patrão, eu aceito as ideias, hein? Quer saber? Tomara que dê certo, hein? E já que você tá aí, aproveita e busca duas coxinhas pra nós, que eu acabei de devorar uma aqui, mas tô morrendo de fome ainda. É pra já, meu patrão. Você vai pagar duas coxinhas pra nós? Verdade, não demore. Vai lá, rapidinho. Oi, cheguei e eu trouxe um lante pra você. Oh, nossa, obrigado. Era da minha padoria favorita. Como que você adivinhou? Ah, você acha que eu não sabia mesmo? Da onde que era aquela coxinha que a gente tava comendo? Ah, eu sabia. Quer dizer então que você tá metendo com essa orelha seca e com esse pião de obra? Calma aí. O que você acha que você tá fazendo aqui, cara? O que eu tô fazendo aqui, cara? Eu vou trabalhar aqui, cara. Eu fui contratado. O dono daqui me contratou. Só vim pegar meu uniforme. E quer saber de uma coisa? Eu vou falar com ele pra ele te mandar embora. Ah, vai fazer ele me mandar embora então, ué? Quer saber, cara? Tão te chamando lá na portaria lá. Vai lá, que eu tenho certeza que o cara vai te mandar embora. É? Vou lá falar com ele então, tá? Licença, rapidinho. Escuta aqui. Depois que eu falar com o dono, a gente vai conversar, tá? Temos muita coisa pra resolver. Tá me entendendo? Meu Deus, que demora desse cara. Já tô me arrependendo já. O que você tá fazendo aqui de volta, cara? Eu vim pra reunião. Eu sou o dono. Prazer. Ô, patrão, beleza? Ei, patrão. Eu não sabia quem era o senhor, cara. O caminhão já tá ali com os materiais. Posso trazer? Não, nada disso. Negativo. Pode mandar teu motorista parar lá que não vai descarregar nada, tá bom? Pode parar aí. Espera aí. Mas, patrão, tava tudo certo já? Não, aqui não vai ser descarregado mais nada, senhor. Nenhum de seus materiais e você nunca mais vai abastecer minha obra, entendeu? Por favor, patrão, me deixa trabalhar com o senhor. Vai, cara. Som da minha obra. Nada a ver. Mas por que você não falou pra mim que você era o dono da obra? Achei que isso não ia importar pra você. Mas você tinha que ter me falado. Calma. Eu quis fazer uma surpresa. Meu pai sempre me ensinou a trabalhar em obra desde pequeno. Agora eu tô entendendo por que você me pagou tão bem. Você queria que eu estivesse aqui, né? Não, não é só por isso. Você é uma excelente profissional, sim. Mas é que eu também queria ficar perto de você, né? Você mentiu pra mim. Era pra você ter me falado. Vamos sair daqui? Tá muito calor também. Daí eu te levo pra conhecer outras obras, tá? Melhor? Tá bom? Vamos, então. Tchau. Tchau. Tchau.